Olá galera, estou de volta mostrando aqui a minha espitaia e um probleminha que apareceu aqui com o amadurecimento das duas primeiras, aquelas duas que eu fiz a polinização, quem vem seguir o meu canal viu aí, isso não tinha me acontecido ainda, então está aí ó, a minha espitaia rachou, está madurando e rachou a ponta aqui. Então eu estava conversando aí com Alberto Savata, é o parceiro aí que tem um canal aí no YouTube, eu comprei essas mudas há dois anos atrás, dez mudas da polpa branca e da polpa vermelha dele, então ele até hoje me dá aí uma assistência legal aí, então estava conversando com ele pelo WhatsApp, mandei foto, ele falou para mim que só pode ser dois problemas, pode ser dois problemas, dizer que pode ser a adubação, está faltando nutrientes no meu vaso ou que é o que eu acho mais provável, ou seja, a água, a água demais, então aqui no estado ultimamente está chovendo demais gente, está chovendo demais, aí a outra também é rachada, então aqui está chovendo demais, quem vem seguindo o meu canal aí sabe que tem uns três meses atrás que eu fiz os vídeos aí mostrando que minha espitaia é debaixo de chuva e está chovendo, toda semana está chovendo aí, dois, três dias de chuva, então minha espitaia está sofrendo com esse aguaceiro, então o Alberto Savata falou para mim que é bem provável que seja chuva, seja muita chuva que ela está recebendo, como elas estão no vaso, por mais que eu tenha um sistema de linais legal nesse vaso aí, ele é bem furado por baixo, mas sempre a água sempre prejudica, então é um cacto, é uma planta, é um cacto, então ele não gosta muito de água, e então está prejudicando, então pelo menos as duas primeiras frutas, está desse jeito aí gente, não chega a ser um grande problema, porque ela cresceu muito, está muito bonita, você pode ver que já dá para ver a polpa vermelhinha lá dentro, então não chega a ser um problema muito grande, porque eu não vou vender essas frutas, é para consumo próprio, então não tem tanto problema, agora se fosse para comerciar, se fosse para vender ela, ia ser complicado, porque eu não ia conseguir vender por causa dessas feridas aí, ninguém ia querer comprar por causa dessas feridas, entendeu? Então fica aí a dica aí, a água vai prejudicar a sua planta, até na hora dos frutos, então vocês podem ver aqui, essas que não começou a madurar, está tranquilo ainda, está maneiro, mas essa que começou a madurar aqui, ela está toda rachada, eu vou estar até colhendo ela hoje ou amanhã, porque se eu deixar ela madurar demais aqui, é perigoso entrar algum inseto aí nessa, nessa fenda aí, e me estragar minha pitaia, colocar alguma coisa aí, estragar minha pitaia, então, tá aí, fica aí a dica, eu acredito que seja muita água, muita água, muita chuva, mas aí, estou esperando que, Deus ajude que essas aqui que estão caminhando para madurar, não dá o mesmo problema, mas fica aí a dica para a galera aí, que não jogue muita água nas suas plantas, se estiver no tempo, toma sol e chuva, tenta cobrir ela, não deixa ela tomar muita chuva, porque, quando dá problema aqui nos galhos e tal, que a minha não deu problema nos galhos, dá problema na fruta, então, é isso aí, fica aí a dica, quem puder se inscrever no meu canal aí, eu agradeço muito, poder dar um like aí, ajuda muita gente aí, e é isso aí galera, todo mundo na paz do Senhor, amém.